Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Espero que sim, com saúde, que é o principal, né? Como eu sempre digo. Estamos de volta para mais uma edição da TV GESP, a TV da Escola de Governo do Estado de São Paulo, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade, muitas informações para você, aqui diretamente no canal do YouTube da GESP. E eu vou começar já com uma ótima notícia. Estão abertas as inscrições para o curso Como Falar na TV e Vídeo com Sucesso. Um curso que vai ensinar você a ter uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais eficiente e também comunicação melhor online, né? Que é a comunicação que veio para ficar. Então, cada vez mais a gente vai ter que se comunicar por aqui, né? Por esse aparelhinho, pelo celular, pelo vídeo. Então, é muito importante você saber ter uma comunicação mais eficaz e cada vez mais leve e natural. Então, Como Falar na TV e Vídeo com Sucesso é um curso que eu recomendo demais para você. Inscrições abertas, 40 horas e a carga horária e as vagas são limitadas, tá bom? Além disso, está com inscrições abertas também um curso Profim, Programação e Execução Orçamentária e Financeira. É um curso mais técnico, né? Que vale principalmente para você que trabalha nas áreas financeiras, orçamentária, mas também para você que quer conhecer mais sobre esse assunto, que também é muito importante, né? Então, também inscrições abertas, Profim, Programação e Execução Orçamentária e Financeira, vagas limitadas. Então, se inscreva que vale a pena. Outra dica legal é que está aqui, já disponibilizado para você no canal do YouTube da GESP, uma live que aconteceu recentemente sobre audiências públicas em processos de planejamento. Uma live que falou, explicou como funcionam as audiências públicas e como é importante a gente participar delas, né? Porque é um instrumento da democracia para que nós, cidadãos, possamos realmente contribuir, dar sugestões, participar do processo de planejamento e investimento dos governos. Então, audiências públicas em processos de planejamento, uma live que já aconteceu, mas que está aqui disponibilizada para você no canal do YouTube da GESP, que eu recomendo demais a sua participação. Vale muito a pena. E falando ainda em live, vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 1º de março, tá certo? A partir das 3 da tarde, aqui no canal do YouTube da GESP, a segunda live sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Vamos falar dos desafios da administração pública, juntamente com a Lei Geral de Proteção de Dados. Vão estar aqui especialistas no assunto, debatendo e conversando com você, comigo, né? Respondendo dúvidas também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vale demais a pena a próxima segunda-feira, às 3 da tarde. Anote aí na sua agenda, aqui diretamente no canal do YouTube da GESP. E claro, se você não puder assistir ao vivo, também esse material riquíssimo vai ficar disponibilizado para você aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Essas eram as dicas dessa edição da TV GESP. Espero que você tenha gostado, tá certo? A Escola de Governo do Estado de São Paulo, a sua escola, quer estar cada vez mais perto de você em 2021. Grande abraço, cuide-se e até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto